Hoje eu não vou poder filmar a decolagem do voo a 2782 Salvador pelo Praia da 24, né? A unia Salvador 1208, porque essa merda de internet tá fora do ar. Esse lixo chamado 8, internet, bosta larga, essa verdadeira bosta larga tá fora do ar. Não tem sinal de internet, não posso usar o planar 24, não posso fazer controle Salvador 1208, então, o único jeito agora é ir embora pra algum lugar que uma achegada do azul 2789, correção do azul 2788, que já deve ser decolado só a duas horas. E aqui está, falta de internet, não tem final. Então, a bosta larga da oi que vai pra porra, pra cada bosta essa merda. Aqui tem um jeito, o jeito é caminhar algum lugar agora. Até o voo 2288, aqui não tem final de internet para monitorar esse voo, chega na Paula Alfonso. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. 3 e 2. A temperatura em agosto era 01, estado 11 15 4 C في復 4 يتد van للotona thrill أحز고 الو Lincoln على ciama بطس والدخ mers لا المتحدى E um peço da gente A gente não pode atacar mais de caixa Eu já vou me assinar pela gravidade de laqueira Eu vou me encolher a localização da V27 Só que o trem está indo pra ele A gente está indo pra ele Música E aí O que é que está chegando? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá 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 Vamos lá